Até à noite, gente, foi feita uma reunião do Comitê contra a Covid-19 aqui em Juiz de Fora. Nessa reunião foi decidida uma nova reedição do decreto de enfrentamento ao novo coronavírus. Os cultos e missas que estavam permitidos para até 30 pessoas, eles vão ser novamente suspensos. Os restaurantes, eles vão poder funcionar de 11 da manhã até as 3 da tarde de segunda a sexta-feira. Já nos sábados, domingos e feriados, os restaurantes podem oferecer apenas delivery ou a retirada dos alimentos no balcão. Fica proibido aí colocar mesas e cadeiras do lado de fora dos estabelecimentos, inclusive para os que já tinham essa autorização antes mesmo da pandemia. A Prefeitura vai fazer operações de fiscalização para o cumprimento dessas normas. A edição do novo decreto deve ser publicada no final de semana, mas as medidas começam a valer apenas a partir da próxima segunda-feira, dia 29.